Olá crianças, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula com vocês de matemática. Espero que vocês estejam animados para nossa aula hoje. Sou a professora Deli e o assunto tratado hoje em nossa aula será sobre semelhanças e diferenças entre polietros e corpos redondos. Para a gente compreender sobre essas semelhanças e diferenças, vamos compreender alguns conceitos aí. Acompanha na tela comigo. Temos aí, as figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas são conhecidas como polietros. Então você já está vendo a definição de polietros aí, tá? E as figuras espaciais que possuem pelo menos uma parte arredondada são chamadas de não polietros. Então nós podemos classificar em poliedros e não poliedros. Lembrando, poliedros aí são as que têm todas as partes, né? Possuem apenas todas as partes planas. E as, as figuras que têm, as figuras espaciais que têm parte arredondada, nem que seja apenas uma, são chamadas de não poliedros. Então nós temos algumas imagens aí. A primeira, ó, nós temos realmente partes planas. Essa rostinha que já tem a parte arredondada, já não é um poliedro. Essas, todas que têm partes planas são poliedros. Essa verde, a vermelha, a roxa e a azul, que têm uma das partes arredondadas, não são poliedros, ok? Então nós podemos classificar essas figuras, poliedros e não poliedros, também naqueles que podem rolar e não rolam. É justamente aquelas que são poliedros, elas não rolam, porque todas as suas partes são planas, tá? Se eu tenho uma dessas partes que elas são arredondadas, elas rolam, tá? Então por isso elas também podem ser classificadas em corpos, né? Que podem rolar ou não rolar, que também ajuda na definição de vocês aí pra classificar cada um, poliedros e não poliedros, como você vê aí na imagem. Elas estão distribuídas em corpos que podem rolar e não rolam. Vocês vêem aí, podem rolar, nós temos um cone, o cilindro, a esfera e no grupo aí que não rola, temos o quadrado, o cubo, né? No caso, a pirâmide e um paralelopípedo, que nós chamamos. Então vamos lá, tem aqueles que não rolam, aqueles que podem rolar, dependendo da posição que foram colocados. Aquela imagem um pouquinho mais ampliada que tá aí na mesa, que nós vimos no aluno anterior, tá? Nós temos aí a classe, ó, eles estão dividindo em corpos redondos, ou, perdão, que podem rolar e não rolam. Então, mais próximo vocês estão vendo esses objetos que eu acabei de citar, que eles rolam e outros não. E é interessante como ele fala aí, dependendo da posição que foram colocados. Então nós temos aí os poliedros e não poliedros. Poliedros, vocês estão vendo, todas as partes são planas, observem, não tem nenhuma parte dele arredondada, que é uma característica importante pra você não se confundir. Ah, eu me confundo, professor. É só prestar atenção, ele não tem nenhuma parte arredondada. Tá? E não poliedros, esses elementos que vocês veem aí na margem, esse vermelho, roxinho, amarelo, ó, eles têm alguma parte arredondada. Ok? Vamos classificar, então, as figuras abaixo aí, em planas e não planas, pra ficar bem claro isso. Letra A, observando aí, tem um trapézio, né, ele rola, ou ele é plano ou não plano, que é o que eu quero classificar aí. Ele é plana, né, é uma figura plana. Letra B, eu tenho o cubo aí agora, né, o cubo mágico, né, é um brinquedinho comum entre as crianças. É uma figura plana ou não plana? Plana, muito bem. E C, observem, a figura C apresentada aí, ela é plana ou não plana? Não plana, ela rola, né? E a D também, se você for analisar. Uhum, isso, não plana. Então, nós temos aí as planas e não planas, de acordo com a atividade que ela está sendo solicitada. A próxima, vamos compreender o seguinte, olha só essas características importantes, sobre vértice, aresta e face. Quando eu falo sobre face, eu tô falando sobre esses lados que você tá vendo aí na imagem. Vértice, olha só onde tá a setinha da vértice. E a aresta, essa parte reta de uma vértice até a outra. Eu tenho uma aresta. Vamos compreender isso um pouquinho na prática agora, comigo. Eu tenho umas imagens aqui de alguns objetos, vamos lá. Primeira imagem que você vê, ó, tipo 1, que é o que nós temos aqui, que é esse objeto que eu tô com ele aqui na mão, tá? Se eu for analisar ele da seguinte forma, observe ele aqui na minha mão, antes de a gente contar as arestas dele. Eu tenho aqui, ó, um cubo, que é exatamente a imagem que eu tenho ali, tá? Tem esse cubo aqui. Nesse cubo, eu conto as faces, que é o lado. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Contei todos os lados desse objeto que eu tenho aqui, ó, tá? Lembrando desse objeto, eu posso encontrar em vários do dia a dia como dado, ó, que eu tenho aqui, ó. E até mesmo em objetos como esse, caixinhas de produtos que nós compramos. Aqui nós contamos o lado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos os lados eu conto aqui desse objeto. Então, essas são as faces. Só que quando eu conto as faces, por exemplo, aqui eu contei seis faces. Nesse primeiro nós vimos. Que são os lados, tá? Cada lado dessa imagem, ok? Eu vou contar com vocês aqui, trocando, já contei as faces, eu vou contar arestas agora, tá? Vou pintar de preto aqui pra gente destacar e não confundir, ó. 1, 2, 3, 4. Contei todos embaixo. Pra gente não se confundir, eu vou por baixo. Agora, as do lado, tá? 4, né? 5, 6, 7 e 8. 8, 8, 9, 10, 11 e 12, ó. Então, eu tenho 12 arestas. Quando eu falo de vértice, conforme nós vimos aí na tela, ó. Vértice é isso aqui, ó. Eu vou colocar uma bolinha pra vocês verem. 1, tá? É o conto de duas arestas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só quantas vértices, né? Eu tenho 8 vértices nesse objeto, ok? Assim como os demais também, ó. Se eu for contar aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? Então, o que que é aresta? É isso aqui. Eu vou contar quantas arestas. O tipo 2 tem. A minha imagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11 e 12. Eu também tenho 12, eu também tenho 12, que, arestas. O que eu acabei de contar é aresta. Isso aqui, ó. Contei 12 arestas nessa imagem. E lembrando, vértice, esse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só. 8 vértices, ok? Aí, eu conto aqui. Aqui, quantas faces tem? Nesse aqui, ó. Eu conto 1, 2 e 3. Por quê? Isso aqui é um cilindro. Ele tem arestas? Não. Parecido com esse objeto aqui, ó. Tipo 3. Tô vendo agora. O cilindro. Então, eu vejo as faces. Ele tem face? Tem. Eu conto da seguinte forma. 1. Que é isso aqui, ó. 1. Tá? 1, 2 e 3. Se eu pegar um objeto de agir, que é uma vasilha. Tem o mesmo formato de um cilindro, que é o que eu tô segurando. Um pouquinho menor que vocês viram antes. Eu conto da mesma forma. 1, face, 2 e 3. Que é essa aqui, ó. Tá? Assim como vários objetos do nosso dia, que também lembra o formato de um cilindro. Como esse objeto aqui. Tem o mesmo jeito. 1, face, 2 e 3. Que é aqui embaixo. Tá? Então, assim, tem vários objetos do nosso dia e dia nesses formatos. Por exemplo, aqui tem a esfera, ó. Tem uma face só. Tá? Não tem arestas e nem vértices. Tá? E assim outros objetos. Como, por exemplo, o que vocês conseguem ver aqui, ó. A mesa. Vamos ver o próximo. O tipo 4. Pra gente concluir a contagem de arestas e vértices aqui. Vamos lá. Vamos contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só. Eu contei 5 o quê? Arestas. Lembrando. Na imagem que eu tô visualizando, eu só apenas tô vendo 1, 2, 3, 4, 5. Que foi isso que eu contei. Só que eu não posso esquecer aqui, ó. Se ele tiver a forma quadrada, a base, eu preciso contar a outra que fica aqui. Então, eu contei 5, 6, 7 e 8. Vou contar 8. Ok? Se for a base triangular, se for essa aqui, olha só. Base triangular, eu conto assim. Eu vou contar a base e os lados. Não posso esquecer. Isso eu vou considerar a base da minha figura, tá? Por isso que isso vai variando conforme a imagem, a figura que você tá analisando. Se eu fosse contar vértices aqui, ó. Vou contar quantas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Contei a base. E 5. Eu vou contar 5 vértices. Ok? Considerando a base. O que que eu falo de base? Vamos ver a base agora, ó. Que pode mudar. Aqui eu tenho a base triangular. Se você for analisar. Dessa figura aqui, ó. Eu tenho a base triangular. Tá? Por que a base? Isso aqui, ó. A base dela é triangular. Se você for analisar mesmo, ó. Pirâmide que eu tenho aqui, ó. A base dessa já é diferente. Olha a base dela. Ela é quadrada. Se você observar, tá? Ah, mas tem o mesmo formato esse aqui? Hum, hum. Às vezes a gente se confunde, ó. A gente tem que analisar isso na imagem que tá sendo apresentada pra gente. Esse aqui, olha só a base. Se eu fosse contar desse que eu tô segurando agora, olha como ficaria. Eu contaria quantas fases. Uma, que é essa aqui, tá? Uma e duas. Só duas bases. Tem vértice? Tem uma. Que é essa aqui, ó. Tá? Então, considerando a base que é diferente de uma pra outra. Eu preciso observar esses detalhes. Vamos só relembrar esses três características importantes dessas figuras. Vértice, arestas e faces. Faces dos lados. Vértice em encontro de aresta. Tá? E arestas, esse ponto de um, uma vértice a outra. Ok? Continuando, vamos lá. Tem aí, ó. Vamos só concluir com essa imagem aí que nós iniciamos. O cubo possui quantas arestas que nós vimos? Doze. Ok? E quantas faces? Cada lado dele. Lembra? Nós já contamos. Seis também. E vértices. Nós temos oito. Tá? Então, vértices, como mostra cada setinha aí. São essas partes que estão sendo apresentadas pra vocês não se confundirem mais. Ok? Fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque pra você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.